Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito esportado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera. Da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento para vocês o programa Espaço Jovem. É isso aí, pessoal. E no programa de hoje, é um programa especial. É o nosso programa de comemoração de ano novo, 2020, que está chegando. E hoje, nós trouxemos aqui uma banda muito especial, que é a banda Alvorada Jovem. E agora, então, conversaremos com o pessoal da banda Alvorada Jovem. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Meu nome é Raquel. Sou evangelizadora da mocidade e meio que assim, a mãezona da banda, assim, né? Meio produtora, meio evangelizadora, meio... meio tudo deles. Uma mistura, né? Não sei definir bem o que é. Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Érica. Eu faço parte da... Eu sou uma das integrantes da banda também e é uma alegria estarmos aqui hoje com vocês. E a banda Alvorada Jovem faz parte da Casa Espírita Euripides Barçanufo, na Taquara. E hoje nós conheceremos um pouquinho do trabalho dessa banda. Pessoal, como é que começou a banda Alvorada Jovem? Então, a banda ela começou em 2013. Nós éramos da mocidade, né? Um grupo muito unido. E aí o Ian, um dos integrantes da banda, né? Ele participou da banda, não está presente hoje mais. Ele teve a ideia da gente criar a banda, já que a gente já se apresentava nos eventos, mas ainda não era uma banda concreta. Então, a gente foi conversar com a coordenação da casa pra pedirmos autorização, né? Pra podermos começar o trabalho com a banda. E há quanto tempo já existe a banda? E como é que surgiu essa ideia? Vou criar uma banda dentro da minha Casa Espírita? A banda existe há sete anos. Ela foi criada em fevereiro. Então, fevereiro agora, estamos de aniversário. E a ideia sempre foi levar a evangelização através da arte, porque como a gente trabalha na Casa de Euripides e a gente segue muito essa ideia dele, essa norte de levar arte pra todos os segmentos, né? Como ele fazia no colégio Allan Kardec. Então, a banda surgiu dessa intenção de levar Kardec, de levar Euripides, de levar Jesus pro movimento jovem através da música e através da arte. E sempre ligado à evangelização, então, ligado à nossa mocidade, pra que todos eles tivessem a consciência exata de que o trabalho é de Kardec, o trabalho é de Euripides, o trabalho é de Jesus. Então, sempre foi feito com muito carinho, sempre foi feito visando o movimento espírita, a doutrina espírita. E quantas pessoas fazem parte da banda? Olha, hoje em dia somos seis integrantes, mas já tiveram várias outras integrantes que participaram, inclusive das composições também. É, já tivemos três formações, né? Porque os jovens acabam tendo outras metas na vida. Faculdade, alguns casaram, já tiveram filhos, né? Então, meio que se afastaram da mocidade, como a banda é criada dentro da mocidade. Então, os jovens que foram entrando na mocidade nos últimos anos foram fazendo a composição nova da banda. E vocês têm quantas composições e como é que funciona esse processo de composição com vocês, das músicas? É, a gente tem onze músicas, né? E todas elas, elas foram compostas pela Raquel, a letra, né? Muitas delas por mediunidade mesmo, né? Uma inspiração que a Raquel tem. E aí ela escreve a letra, passa pra mim e eu musicalizo. É, a gente tem algumas, assim, que tem, por exemplo, Asas em Ti, que foi uma música que foi do Polo 14 e do Polo 20, foi tema da Comerge. E ela surgiu, assim, durante a noite, né? Acordei madrugada, assim, com a letra inteirinha na cabeça e eu tenho mania de dormir com o papel e lápis do lado da cama, assim. Então, acordei, peguei de madrugada, escrevi, assim, num, num, num piscar de olhos, assim, aí, no outro dia eu mostrei pra Érica e falei, ah, tem a música pronta. E aí a Érica falou com os nossos amigos, o Liz Donato e o Alan Rodrigues, falou, vamos musicar a música. E eles adoraram a letra e fizeram a música também, assim, em duas horas a música já tava musicada e foi inscrita no Polo e todo mundo adorou a música, graças a Deus, e ela até hoje tá aí, né? Todos os jovens cantam, todos os jovens se emocionam com ela, ela é bem bonita e fala justamente desse aconchego de Jesus e que a gente se sente sempre muito acolhido e muito aconchegado nos braços de Jesus. Então, eu acho que toca muito o coração de cada um. Mas a gente tem outras músicas também, a gente tem uma que se chama Filho do Mundo, que fala também, até dessa, ela é muito atual, ela foi uma das primeiras músicas da banda, que a letra da nossa evangelizadora Norma, ela faz algumas poesias e ela mostrou a poesia pra Érica, a Érica também achou linda e musicou e ela fala dessa, desse jovem hoje, da comunidade que vai pro asfalto e que vai tentar a vida vendendo a bala dele, vendendo a aguinha dele e que ele fica meio excluído, né? Fica meio invisível, mas ele tá ali, então pra gente poder prestar atenção nele. Então, Filho do Mundo também, é uma música muito bonita também, a gente até voltou a tocar por conta das circunstâncias do que tem acontecido hoje em dia, né? E a gente tem Pare também, que foi outra música que foi tema do Paulo XIV, do Magdala, também de Comércio, uma música que todo mundo canta, todo evento espírito tem Polo, a gente sempre fala. Nossa, Polo é, Pare é mais tocado do que a arroz com feijão e no prato de udo do carioca, porque é muito, todos os jovens se sentem muito pertencentes a essa música, essa música não é mais da banda, pertence já à juventude espírita, assim, isso é muito, muito legal pra gente, a gente se sente muito honrado com isso. Todo evento que a gente vai tem que tocar Pare, todo evento que nós estamos, tem alguém tocando Pare, então é muito bom. Então vamos começar ouvindo a música da banda Alvorada Jovem, na voz de Érica Persiliano, a música Vertigem. A música Vertigem. Música Música Calma, respira, não pira uma nova aventura está pra começar Calma, respira, não pira uma nova aventura vamos viajar É um ciclo de erro e incompreensão É uma disputa sem fim, faz mal ao coração Não há mais confiança, só mentiras Tenho medo de enfrentar a vida Calma, respira, não pira uma nova aventura está pra começar Calma, respira, não pira uma nova aventura vamos viajar Me sinto perdido, nada foi do jeito que eu esperava ser Prefiro me isolar do mundo Choro me sentindo só Sempre decepciona alguém Calma, respira, não pira uma nova aventura está pra começar Calma, respira, não pira uma nova aventura vamos viajar Calma, respira, não pira sou espírito pronto a reencarnar E vocês ouviram aqui ao vivo no programa Espaço Jovem A música Vertigem, de composição da mocidade da Casa Espírita Eurípides Marçanuf Por falar na música Vertigem Você estava me contando, Raquel, que essa música foi feita por toda a mocidade Como é que foi esse processo de composição dessa música? Essa música tem mais ou menos uns dois anos E nós estávamos numa aula falando sobre reencarnação E aí eu pedi pra que cada um deles escrevesse uma carta pra si mesmo Como se eles pudessem orientar a vida deles nesse momento agora Então cada um escreveu dando dicas, dando conselhos Se acontecer isso, você faz isso, você vai por aquele caminho E aí nós pegamos as cartas, eles confiaram as cartas a mim Quando eu cheguei em casa eu peguei e li e falei Nossa gente, cartas maravilhosas E aí fui tirando frases de cada carta E a gente foi compôs essa música Então cada frase da carta é de um jovem da mocidade Da nossa mocidade Então ficou uma composição a muitas vozes, a muitos pensamentos e a muitas mãos Então cada um deles tem um pedacinho deles na música E essa música fala justamente sobre o momento em que os jovens vivem nessa confusão de pensamentos Nesse atrito com a família Então eles colocaram muito isso nas cartas deles Essa falta de entendimento que eles sentiam dentro da própria família deles Então a música fala mais por isso Pra que eles tenham calma Pra que eles respirem fundo que tudo vai dar certo Então a próxima vida deles Vai tudo acontecer o melhor possível Porque eles nunca estarão desamparados Então foi muito bom Quando a gente tocou, eles ouviram e cada um percebeu que tinha um pedacinho deles Nossa, eles ficaram assim, né, estasiados Falei, nossa gente, tem um pedaço meu nessa música E isso foi muito legal isso pra eles Sentimento de pertencimento, né É, toda vez que a gente toca eles sentem, sei lá Tem um pouquinho de mim naquela música Então é muito bom isso E vocês estavam me contando, né, aqui nos bastidores Que vocês não só são uma banda Vocês também realizam outros trabalhos envolvendo a banda Alvorada Jovem Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses trabalhos que vocês desenvolvem? Fala É, a gente também trabalha, né, não só a música como arte Mas também o teatro Então a gente fez um musical Falávamos sobre o aborto Bastante legal E a gente incluiu também a mocidade, né Pra fazer essa participação com a banda É, sempre que a banda é convidada a participar também de algum evento A gente sempre não leva só a música A gente procura incluir nessas apresentações Poesia, balé Coreografias, assim, elaboradas em cada música Um pouco de teatro também E a gente não só inclui os integrantes da banda Mas também os integrantes da mocidade Que queiram participar Porque a intenção da banda é justamente isso Fazer com que os jovens se sintam Pertencentes ao movimento Então, sempre que a doutrina fala mais alto E que eles estão incluídos nesse falar Eles se sentem muito pertencentes a ela Pertencentes à casa espírita Então, eles sempre se preocupam muito com a atitude deles Com o falar deles com os outros jovens Porque eles sempre querem demonstrar o que eles passam na música O que eles passam nessas apresentações através do teatro E isso é muito bom Porque cada um deles vai se educando Se auto-educando Através desse trabalho na arte E isso é muito importante para cada um deles A gente vê o quanto cada um melhora O quanto cada um passa a lidar melhor com os seus sentimentos Quando eles são envolvidos nessa tarefa De evangelizar a si mesmo E usando a arte com esse propósito E como é que foi essa construção desse musical? E como é que foi a apresentação desse musical? Que você já realizou Nossa! O musical eu escrevi junto com a Erika E nós escolhemos algumas músicas da banda também Que estão no musical Tem umas músicas do Gun também, de Goiânia também Que são muito lindas Tem uma música do Liz Donato também Então a gente tinha mais ou menos dez músicas E ele conta a história de um casal que se conhece Namora E de repente a menina aparece grávida E o rapaz fala assim Não, isso não é comigo E deixa ela sozinha E ela pensa em abortar Tenta até abortar Mas o espírito protetor vem A ajuda E acaba recolhendo esse espírito que foi abortado E o musical gira em torno disso Desse espírito que está revoltado E porque ele não foi acolhido E os pais que depois se reencontram Num outro momento E o recebem de volta Então fala muito sobre perdão Sobre o entendimento Sobre a solidão de cada um deles Porque um não conseguiu apoiar o outro E no final ela reencarna Esse espírito que foi abortado reencarna E o nome desse musical é Nós escolhemos a vida Então no final cada um Dá um depoimento sobre isso E foi bem interessante A gente apresentou em algumas casas espíritas E ele é bem dramático Nós vimos muitas pessoas emocionadas Chorando Nós apresentamos uma vez Lá no Núcleo Que é um dos braços da nossa casa Lá no Anil E muitos dos nossos jovens Assim já tem uma Uma condição de Mediunidade Um pouco mais aflorada E eles sempre diziam Nossa como a casa está cheia Como a gente não consegue nem Nem respirar aqui direito E é muita emoção E eles saiam chorando Depois que terminava o musical Porque eles sentiam assim Que alguns espíritos que estavam ali Tinham recebido Esse trabalho E tinham sido acolhidos Por conta dele Então foi bem interessante A gente está com agora Com já escrito sobre suicídio Vamos ver se esse ano Agora a gente consegue Colocar em prática Até setembro Ah, então quando tiver Vocês vão voltar aqui No Espaço Jovem Para falar sobre Esse novo musical Já está escrito Só falta agora Ensaios e tudo Vamos ver como é que fica E pelo que eu percebi Evangelização de vocês É uma evangelização Que trabalha muito A questão da arte Como vocês estão conseguindo Como vocês veem Essa questão Que nós temos visto Que é uma questão muito É algo no movimento espírita No movimento espírita Que tem sido Bem comentado Que é evasão de jovens Como tem sido isso Na região de vocês Na moça de vocês Como vocês veem isso É, a gente já teve Uma mocidade bem grande Bem atuante Até ano passado Mas alguns jovens Acabaram seguindo As suas próprias vidas Na faculdade E tem a questão do tempo É sempre assim Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Mas a gente entende Porque tem estudo Tem família Muitos deles se casaram Já tiveram filhos E isso vai afastando eles Da mocidade mesmo Mas a gente não viu Pelo menos na nossa casa Esses jovens Que saíram da mocidade Se afastando da casa Eles acabaram Se envolvendo em outras tarefas Até dentro da evangelização mesmo E dentro do trabalho mediúnico Que a nossa casa também É, o Sr. Gilberto Que é o nosso presidente lá Ele acolhe muitos jovens Nessa parte da mediunidade Então ele mesmo cuida disso pessoalmente Então muitos desses jovens Já estão exercendo Trabalhos ligados à mediunidade Na casa Mas a gente viu Que esse ano mesmo Nós tivemos assim Um Um quórum pequeno Dentro da mocidade Até por conta Dessas situações mesmo De trabalho De faculdade E a gente vê outros evangelizadores Também de outras casas espíritas Na nossa região Também passando pela mesma situação De jovens que se afastam Alguns se afastam até da casa E isso Isso é muito triste E a gente tenta fazer O melhor possível A gente tenta acolhê-los E fazer com que eles se sintam Pertencentes à casa Então a gente Todo mundo até fala Ih, Raquel chegou Tem trabalho Porque a gente A gente sempre dá tarefas Para eles dentro da casa Para que eles se sintam parte mesmo Então eles se sintam Responsáveis por alguma coisa Ou algum evento Que eles estão sempre envolvidos Ou trabalhos A gente tem uma oficina Que funciona antes da evangelização Para acolher as crianças Porque a gente tem o culto Às nove horas Todo é um culto diário E aos sábados A gente atende as famílias Da região Então são assim Quase duzentas crianças Dentro da nossa casa Então a gente Nesse horário Nesse horário do culto A gente fica com as crianças A gente tem reforço escolar Tem trabalho de psicólogos também Que hoje em dia Também está bem forte Na nossa casa É E a gente fica Dentro da oficina Trabalhando com arte Com eles Então segura Essas crianças lá E a mocidade Que é responsável Pela essa oficina de arte Então a gente tenta fazer E eu sinto que as outras Casas Espíritas também Já estão pensando nisso Envolver O jovem Na tarefa da casa Para que ele não Se ele se afastar Da mocidade Por conta até Da vida dele mesmo Ele não se afaste Da casa espírita Porque eu acho que isso é o mais importante E Erika Como é que é para você Estar trabalhando na casa espírita Estar tendo a sua oportunidade De estar com os mais novos De estar trabalhando a arte Com os mais novos Como é que você se sente? Então a minha história Com a arte É engraçada Porque eu comecei a frequentar A casa de Eurípides Com seis anos E aí eu tinha muita vontade De aprender violão Eu lembro que na Comejaca Minha primeira Comejaca Com 14 anos Eu fiquei apaixonada Eu vi uma menina Tocando violão E pensei Caraca Eu quero isso Eu quero aprender E aí na época Eu comecei a procurar Vários locais Que dessem aula de violão De graça Porque eu não tinha condições E aí eu não consegui encontrar E aí o que aconteceu Foi que a espiritualidade Sempre nos ampara Em todos os momentos Chegou na casa Uma pessoa muito especial O Jorginho Ele estava passando Por problemas sérios De depressão E ele começou a trabalhar Na casa Como professor de violão E aí eu entrei Nessa turma Eram nove meninos Eu era a única menina E aí todo mundo saiu E eu fui a única que fiquei E aí eu dei continuidade A esse trabalho Ele teve que sair Por problemas de saúde E eu continuei Com a aula de violão Então graças a Deus Eu ensinei muitas pessoas Os meninos mesmo da banda Aprenderam tudo Tocar comigo E é um prazer imenso Fazer esse trabalho É muito bom a gente Escutar isso aqui No Espaço Jovem Ainda mais nesse programa Que é um programa especial De ano novo A gente vê que O trabalho de evangelização Ele é um trabalho Muito mais profundo É um trabalho De acolhimento De corações É um trabalho De se sentir Pertencente E é por isso Que a gente vem Ao longo desse ano De 2019 Tocando muito nessa questão Da evasão Nas casas espíritas Porque é um questionamento Que nós como evangelizadores Porque eu sou evangelizador A gente tem que se fazer Será que a gente Está escutando O nosso jovem Será que a gente Está realmente Conseguindo acolher O nosso jovem Isso é uma Isso é uma pergunta E a outra pergunta Que eu deixo no ar Aqui no programa Espaço Jovem É como a gente Está fazendo Esse despertar Nesse jovem O sentimento De pertencimento Será que a gente Já está começando A incluir As crianças No trabalho Na casa espírita Será que a gente Está realmente Conseguindo Envolver esses corações Isso é uma questão Que a gente Tem que começar A pensar E é isso Essa pergunta Que eu deixo no ar Aqui no espaço jovem Porque a evasão É uma questão Temporária E que a gente Pode reverter E que a gente Também tem que entender Que No momento Que nós estamos Os jovens Também Estão tendo A necessidade De estarem Fortalecendo As suas famílias E muitas vezes Estão tendo Que se dedicar Aos estudos Então são duas questões Que a gente Tem que avaliar Mas agora Nós iremos Para um rápido Intervalo E voltaremos Daqui a pouco Aqui com o programa Espaço jovem Com a banda Alvorada jovem Estamos apresentando Espaço jovem Voltamos a apresentar Espaço jovem E voltamos com a segunda parte Do programa Espaço jovem Um programa especial De ano novo E estamos aqui Hoje no nosso estúdio Com a participação Da banda Alvorada jovem Representando a banda A Erika Persiliano E a Raquel Ferreira E para a gente Começar essa segunda parte Do programa Nós vamos escutar Mais uma música A música é Pare De composição De Erika e Ian É preciso continuar Seguir em frente Precisa existir jamais Pois eu sei que sou capaz Acredite Deus é maior No meu caminho Nunca estou Só Eu vou Continuar Buscando Sempre Transcender Então pare Faça uma oração Tenha fé A caridade É salvação Então pare Pare Faça uma oração Tenha fé A caridade É salvação E aí Tá pensando Já sabe O que vai fazer Deus faz os seus A ordem Vai te proteger Esse problema Está grande Na sua vida Faça a caridade Encontre a saída A invisibilidade Não significa ausência A gente não vê Mas sente sua presença Então pare Faça uma oração Tenha fé A caridade É salvação Pare Pare Faça uma oração Tenha fé A caridade É salvação Então pare Pare Faça uma oração Tenha fé A caridade É salvação Eu Eu Escutamos agora Aqui no programa Espaço Jovem A Música Pare, de composição de Erika Ian. E Erika, eu queria fazer uma pergunta a você. Qual a importância da mocidade na sua vida? A mocidade, ela trouxe um caminho mais acolhedor, né? Porque a gente, nós jovens, passamos por muitas escolhas, né? E se não fosse a mocidade, a doutrina na minha vida, com certeza as minhas escolhas não seriam tão boas quanto tem sido. E outra pergunta que eu vou fazer agora para vocês, é que nós temos visto que vários jovens têm montado bandas, né? Buscando compor, estão inclusive indo por outros caminhos da arte espírita, né? Como é que vocês veem essa entrada do jovem, né? Juntamente com a evangelização, envolvendo a arte espírita? A gente é um pouquinho suspeito para falar, porque, como eu disse antes, a gente segue o exemplo de Eurípedes, né? Em que, para ele, a arte estava em todos os momentos, em todas as situações. Então, quando a gente vê que o jovem está levando a arte para dentro da casa espírita dele, para dentro da própria vida dele, e norteando a vida dele através da doutrina, e se preocupando em passar o que ele sente e o que ele entende da doutrina, através da música, através do teatro, né? E através da poesia. A gente vê também muitos jovens poetas hoje em dia. E é muito gratificante a gente ver o espaço que as casas se conscientizaram e estão dando espaço para que esses jovens possam exercer a evangelização. Porque a gente sempre, quando pensa em banda, em teatro, muitos ainda veem com maus olhos isso, né? Porque a casa espírita é um lugar de silêncio, um lugar que o jovem não pode rir, não pode bater palma. E é exatamente ao contrário, né? O Leopoldo Machado já disse para a gente, né? A doutrina espírita tem que ser alegre, tem que ser divertida. Porque o jovem é assim, o jovem é divertido, o jovem é alegre. Então, quando ele chega na casa espírita tocando, rindo e brincando, sempre com muito respeito. O jovem sempre tem muito respeito pela doutrina. E isso é muito interessante. A gente vê algumas casas já abrindo esse espaço para essa juventude. E, Érica, qual é o conselho que você dá para um jovem que quer formar uma banda, mas ainda assim, está meio retraído, está com medo de poder formar uma banda. Qual o conselho que você daria para esse jovem? Então, o conselho que eu daria seria mais ou menos o que começou comigo, né? Quando a gente quer muito fazer um trabalho, às vezes a gente se sente sozinho, né? Não vê outras pessoas. Se a gente começar, com certeza a gente vai inspirar outras pessoas a fazerem parte desse trabalho também. Então, o conselho que dá é, mesmo com medo, vai lá, tenta que outros jovens vão se inspirar em você. Bom, nós estamos terminando o nosso ano, né? De 2019 e iniciaremos o ano de 2020. Qual é o plano da banda de vocês para o ano que vem? É, então, a gente está com o objetivo aí de gravarmos as nossas músicas, porque a gente encontra muita dificuldade quando a gente vai nos eventos e toca, e as pessoas sempre perguntam, ah, tem algum canal de vocês? Vocês têm alguns áudios para dar para a gente? E, na verdade, a gente não tem, né? Os áudios são sempre dos canais que a gente tem, né? Dos nossos canais, que são gravados com pessoas falando no fundo, então não é um áudio de qualidade. Então, a gente está correndo atrás aí para ver se a gente consegue gravar as nossas músicas e divulgar para as pessoas. É, tem um musical também, como a gente falou antes, a gente vai trabalhar o musical esse ano. E temos composições novas também. Vamos começar agora em janeiro já. Primeiro sábado de janeiro, ano novo, a gente já começa os ensaios com composições novas. Os meninos já têm algumas composições novas também. Isso é muito legal, porque cada um deles agora já tem uma música de autoria própria, né? Os novos que estão começando agora os ensaios. Então, isso é muito bom. E a gente conta também com alguns companheiros também que nos ajudam. A gente tem o Alan Rodrigues, que sempre nos ajuda com o estúdio dele. A gente tem o Liz Donato, que é sempre um parceirão, assim, e está sempre disposto a nos ajudar. A gente tem o Vitor também, que é baixista e guitarrista, e ele vai começar também um trabalho com os meninos também de cordas também, com os mais novos que entraram. E a gente tem o Marconi também, que é do Paulo XIV, que toca percussão, que também está sempre junto com a gente. Então, o leque da Alvorada, assim, meio que se abre, né? A gente não fica muito circunscrito a nós mesmos, assim. A gente gosta muito dessas participações especiais, assim. Quanto mais gente estiver trabalhando conosco, quanto mais gente estiver cantando, quanto mais gente estiver envolvido no teatro, sempre é muito melhor, né? Eu queria falar da Bia, que a Bia, ela não canta, não toca, mas ela faz parte da Alvorada. E sempre essas performances, sim, é ela que faz, entendeu? Do teatro. Então, quando a gente sai com a banda assim, os outros chamam um pouco de atenção, ela fica um pouco retraída, mas ela é uma participante ativa da banda. E esse ano o musical vai ser todo voltado para a Bia, então vai ser bem interessante. A gente tem os jovens da pré-amorcidade também na banda, que é a Julinha, que também já canta, toca violão. E o Lucas, que é guitarrista. O Tari, que também é guitarrista, vai ser papai esse ano também. Tomara que ele não saia da banda por conta disso. E a gente tem a Érica, que está aí desde o começo. O Felipe também, que desde a formação da banda se afastou também por um ano, por conta também foi papai, também precisou se afastar, mas voltou. Tem uma voz linda, maravilhosa, mas ele não pôde estar aqui com a gente hoje. O que é, Florzinha? Temos um André também, né? O André é o nosso percussionista. Desculpa, Florzinha, porque o apelido da Érica é Florzinha. Então, ele é o nosso percussionista também, começou agora também com a gente. Então, a banda está com uma carinha nova. Então, estamos trabalhando com muito afinco para que... Temos grandes planos, assim, de trabalhar na Comejaca esse ano. Vamos ver o que o movimento espírita tem guardado para nós esse ano, né? Esperamos ter muito trabalho, porque o que nos move é o trabalho, né? O trabalho de Jesus. E vocês falaram um pouquinho de Comeerge. Nós sabemos que as dicas cristãs, inclusive, vão ter encerrado depois de amanhã, no dia 31, né? E eu queria justamente perguntar para vocês, o que é a Comeerge para vocês? Vocês vão ao Paulo XIV. Como é que é esse trabalho lá no Paulo XIV? Bom, a Comeerge é maravilhosa, né? É um evento que acontece durante o período do Carnaval, onde a gente pode ter mais contato com a doutrina espírita e com muita arte. A Comeerge, ela traz muita arte para a gente. É, a nossa casa frequenta o Paulo XIV e o Paulo XX. Nossos jovens se dividem entre os dois polos. Isso é bem interessante. Nós temos uma média de 80 jovens na Comeerge. Então, é muito bom. É um número bom de jovens. Sim, sim, quanto mais. Muitos evangelizadores também dentro. E o Paulo Magdala é um polo que trabalha muito dentro da arte. O pessoal da Comejaca e o do Paulo Magdala são os mesmos. Então, os nossos jovens, alguns da banda vão no Magdala. E a Comeerge é um evento que a gente tem... A gente sempre dá muita ênfase dentro da nossa casa. Nós fazemos o possível para que todos os jovens estejam lá, o máximo possível de jovens. E dentro do terceiro ciclo em diante, alguns já estão lá. E convidamos a todos. Aqueles que não fizeram inscrição ainda, façam, gente, dentro de um polo que a sua casa pertence ou dentro de outro que você tem um amigo. Mas não deixem de ir. Porque é uma experiência, assim, muito agradável. Você faz novos amigos. Você conhece a doutrina de um jeito bem diferente. que vai te ajudar a trabalhar o seu ano, essa comérgia. Você vai lembrar dela o ano todo. Porque os meninos lembram da comérgia o ano todo. Todo ano eu falo, ai, que saudade. Porque os jovens chegando no final do ano e já estão. Saudade da comérgia, saudade da comérgia. Então, é um evento muito importante dentro do nosso movimento. E espero que todos vocês estejam presentes em um polo aí. Escolham um polo com carinho e estejam lá. E aproveitando, a gente vem fazer aquele pedido para que você que está escutando esse momento, o programa Espaço Jovem, está querendo ir para a comérgia, se inscreva na comérgia. É só você acessar o site www.comérgia.com.br Repetindo, www.comérgia.com.br E você vai ter essa oportunidade de participar da comérgia. São quatro dias, mas são quatro dias, gente, de muita alegria, muita confraternização, muito estudo. Vale a pena participar da comérgia. E queria aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Bruno Bozomir, que é lá da Comejaca. Ele é um dos coordenadores da Comejaca. Nós, inclusive, entrevistamos ele esse ano aqui no Espaço Jovem. Um grande abraço para ele. e pelo trabalho que ele desenvolve na Comejaca. E aproveitando que a gente está falando de Comejaca, vocês também já se apresentaram na Comejaca, na mostra da Comejaca, né? Como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho, né? Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz, porque foi praticamente onde tudo começou, né? Começou na mocidade, as nossas apresentações têm sido bastante frequentes nos polos de Comejaca. Então, a gente ficou muito feliz com o convite. É, a Comejaca, ela envolve as mocidades de Jacarepaguá, né? E a gente notou, alguns anos atrás, uma evasão, assim, na Comejaca. Mas, nos dois últimos anos, o pessoal que cuida da parte da arte do polo 14, do Magdala, se envolveu na Comejaca. E nós trabalhamos muito a arte nesses dois últimos anos. E nós vimos que os jovens voltaram para o polo. Então, nós temos, assim, uma média de 200 jovens dentro da Comejaca. E o Jorge e o Bruno, que o Jorge é o coordenador de estudo também. E ele também preza muito por essa participação intensa da juventude dentro desse evento, né? A Alvorada sempre tocou na Comejaca. E dentro da Comejaca tem uma situação também bem peculiar, porque eles fazem uma banda em que todos os jovens que frequentam a Comejaca, eles podem participar da banda. Então, se você chega no primeiro dia lá e já leva o violão, você já entra na banda e já sai tocando. Então, cada ano, a banda tem um nome diferente de acordo com o tema. E nós estudamos mediunidade no ano passado e a banda chamava Radesville. Então, foi bem legal. Aí os jovens se sentem assim, nossa, vou pra lá, vou conseguir tocar. Porque é muito chato quando você vai num evento jovem, leva o violão e às vezes você quer participar e fica meio restrito só àqueles que ensaiaram. Então, eles têm a banda, eles ensaiam o ano todo, mas sempre é aberto pra que se crie esse novo laço, assim. E vários jovens que têm esse medo que você falou de criar uma banda, de arriscar por esse caminho da música. Então, eles se sentem bem seguros e bem acolhidos. Então, nós tivemos esse ano na Comejaca, assim, muito, foi uma banda, tinha uns 15 jovens tocando, né? Foi bem legal, foi muito interessante mesmo. Então, o Bruno tá tendo esse olhar, assim, de amplitude pra juventude, de acolhimento, assim. O Bruno é um grande amigo e um parceiro muito grande dentro do trabalho de evangelização. quem fala muito aqui pra gente da Comejaca é um ouvinte nosso, o Birinha, que é lá do Frei Luiz, ele tá sempre falando da Comejaca. E ele que trouxe essa possibilidade da gente esse ano estar podendo entrevistar o Bruno Bozomir. Então, eu queria mandar um grande abraço pro Birinha, que com certeza tá escutando nesse momento aí o Espaço Jovem. E também falar um pouquinho da Comejaca, porque a Comejaca, gente, além das apresentações musicais, também tem apresentações de teatro, entre outras apresentações. Então, vale a pena esse ano aí, esse ano de 2020, estar participando da Mostra da Comejaca e da própria Comejaca, que é um evento que eu sei da região de Jacarepaguá, da Taquara, é um evento bem abrangente. Eu sei que o número de jovens que frequentam o evento é um número de jovens grande. Inclusive, o André Raí, que faz parte aqui do programa Espaço Jovem, ele esteve lá representando o programa e ele pôde trazer um pouquinho do que aconteceu lá aqui para a gente. Então, assim, vale a pena participar da Comejaca. E vocês se apresentam também em outros locais também. Inclusive, vocês estiverem no Catedral do Som. Como é que foi essa participação lá no Catedral do Som? A Dona Sônia, um abraço para a Dona Sônia, ela sempre convida a gente para participar ou do aniversário da casa ou do Catedral. a gente sempre faz a abertura desse evento lindo e é uma honra fazer parte desse evento. O Catedral acontece em setembro e traz muitos artistas quase que do Brasil dentro e acontece o dia todo. Então, tem o Catedral mesmo que a gente adentra e a Catedral do Mozart lá que a gente entra para meditar e é muito bom também. E vem artistas de São Paulo, de Goiânia, o Ganja veio, o Anima está sempre aí, todo ano está aí. E... Tim Vanessa também, no ano que nós... no ano seguinte que nós cantamos o Tim Vanessa veio, lotou o Catedral. Então, é um evento maravilhoso também ligado à música que a Dona Sônia abraça também com muito carinho, com muita simplicidade, porque ela é um doce de pessoa e ela dá muita oportunidade para os jovens, bandas jovens também que estão começando, ela sempre tem esse olhar atento e dá oportunidade para que eles estejam lá, para que eles se envolvam com os outros artistas, para que eles participem, para que eles vejam como o movimento espírita é grande, é vasto e é muito bonito. Queria aproveitar e mandar um abraço também para a Sônia Chacon, ela que também já participou aqui várias vezes do Espaço Jovens todo ano, entrevista ela perguntando do Catedral do Som e mandar também um grande abraço para meus dois amigos Robertinho Renó e Ricardo Costa que tiveram aqui no programa passado e o Robertinho Renó faz parte do Centro Espírita Luiz Sérgio, falou um pouquinho do trabalho lá no Luiz Sérgio, então mandar um grande abraço para meus amigos aí que estão sempre presentes no movimento espírita e principalmente para a Sônia inclusive a Sônia foi grande parceira na Semana Nacional de Arte Espírita aqui do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de coordenar a Semana Nacional de Arte Espírita onde a gente conseguiu envolver várias casas espíritas aqui da nossa cidade então agradecer a parceria com a Sônia que a Sônia de imediato quando eu liguei para ela falou não Leonardo a gente vai abraçar ela só me pediu um minutinho aí conversou com a diretoria e depois me deu a resposta positiva e assim foi um evento muito bonito nós estivemos lá vocês também estiveram lá na semana pois é a Semana Nacional de Arte Espírita eu fazia parte da coordenação junto com a Renata a Renata Andrade que inclusive foi a pessoa que indicou vocês para a gente estar aqui hoje a Renata ela é da nossa produção aqui agora do Espaço Jovem nosso programa Espaço Jovem a partir do ano que vem aproveitando já estamos dando já um spoiler já sobre o programa vai ser um programa mais interativo um programa que vai estar mais próximo do público jovem então a partir do ano que vem você que está organizando algum evento de Arte Espírita ou algum evento na sua mocidade basta você gravar um vídeo mandar um áudio e mandar aqui para o nosso programa Espaço Jovem eu já estou adiantando isso porque outras pessoas também vão entrar no programa nós teremos novos repórteres além dos nossos repórteres que a gente vai abrir esse espaço para que qualquer jovem que queira fazer alguma reportagem ele envie o material para cá nós teremos novos repórteres aqui alguns de vocês já acompanharam esse ano que foi a Renata entendeu entre outros companheiros né mas no ano que vem nós vamos chamar a equipe aqui para falar um pouquinho mais e agora vamos escutar mais uma música né eu queria escutar a música Asas em Ti que foi justamente da composição de várias pessoas do Paulo XIV né sim Jesus alimenta em mim a vontade de crescer e mudar me inspira e me guia me torne o cristão que eu sempre desejei ser depois de muito contra mim mesmo lutar encontrei em Ti um lugar pra pousar e descansar minhas asas e ele disse siga-me siga-me e eu me descubro melhor e ele disse siga-me e eu me descubro cristão e ele disse siga-me e eu me descubro melhor e ele disse siga-me e eu me descubro cristão e eu me descubro melhor e eu me descubro e vocês ouviram aqui no programa espaço jovem a música asas em ti de composição de érica lis donato alan rodrigues e raquel e como é que vocês conseguiram construir essa música em conjunto essa música como eu havia dito ela ela apareceu pra mim à noite assim eu acordei à noite de madrugada e como eu deixo sempre o caderninho com o papel do lado com uma canetinha do lado da cama ela veio prontinha peguei anotei ela rapidamente assim pra não fugir então ela deu uma inspiração de algum amigo que trabalha conosco a gente tem alguns amigos espirituais assim bem importantes que sempre nos auxiliam nessas composições eu mostrei pra érica e como a gente tem uma amizade muito grande com alan e com com o lis donato ela falou ai eu não posso fazer essa música sozinha eu tenho que chamar mais alguém porque a letra dela é muito bonita e ela mandou pro lis e pro alan aconteceu o acaso assim deles estarem juntos gravando que o alan estava fazendo regravações de algumas músicas antigas do movimento espírita ele chamou alguns jovens e o lis estava com ele por um acaso estava com ele e aí imediatamente eles adoraram a letra também e sentaram os dois e a érica no telefone a érica enviou o whatsapp lá e e eles musicaram a música e essa letra então mandaram pra gente nossa não tem que mexer nada tá linda casou totalmente e ficou essa música linda assim que foi tema da comérgia do paulo 14 e do paulo 20 então foi foi bem legal essa música é uma música muito bonita porque ela fala muito desse acolhimento de Jesus conosco nós estamos no finalzinho do programa mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que eu sempre faço no final do programa qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar para a juventude espírita agora nesse ano que se inicia para os jovens a mensagem que eu deixo é acreditem a arte ela modifica a vida da gente a gente pode compartilhar a doutrina espírita de forma diferente o estudo ele pode ser simples e pode atingir muitas pessoas através da arte então vou deixar para os evangelizadores evangelizadores tenham esse olhar atento para os seus jovens e deem oportunidade a eles para levarem a arte para dentro da sua casa espírita para dentro da sua evangelização porque eles vão se sentir muito mais especiais do que eles já são estamos então nos encaminhando para o finalzinho do nosso último programa de 2019 desejamos uma ótima semana fiquem com Deus feliz ano novo e gostaria de aproveitar agradecer a Alice Damasio e o Vitor Bastos por terem participado do programa Espaço Jovem esse ano também tchau a rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem